João Vitor Menezes com o projeto Dário um dia de cada vez Dário é um personal trainer que atua há mais de 10 anos no mercado e reconhecido pelo seu profissionalismo e qualidade, com trabalho exclusivo e individualizado garante resultados e melhoria na vida de cada cliente um painel de atributos aqui um mapa de atributos ó funciona isso aqui cara, muito legal tem um problema que eu acho que assim os traços verticais e horizontais estão com a meia espessura, que é o problema de outros projetos que a gente viu aqui eu só vou tirar a prova aqui vou jogar aqui no Ilustreta pra gente, que eu acabei não falando sobre isso nos outros projetos e talvez seja interessante a gente falar um pouquinho aqui aproveitar aqui esse último projeto né a gente tá avaliando hoje pra ó então esse traço aqui ó acho que ele tá com a mesma espessura daqui ó aí ó quando na verdade os traços horizontais eles devem ser um pouquinho mais fino pra compensar né por exemplo ó digitar um L aqui vou digitar um D né porque é um D que tá ali esse D ali ele é ele é mais quadrático né vai o L mesmo aqui ó vocês reparem que a espessura do da barra é da barra vertical é maior que da horizontal ó vamos comparar aqui ó tá vendo olha o espação que sobra aqui pra dar essa sensação de que a letra as barras são iguais né ó imagine se eu faço um L assim ó vou até copiar o tamanho ó simplesmente vou virar eu vou colocar aqui ó olha como o L da direita é estranho ó o que que parece parece que essa barra é maior do que essa parece que ela é mais grossa agora aqui não aqui tá natural pra mim tá legal então a tipografia ela tem muito desse lance de compensação de você considerar os ajustes ópticos né então essa fica uma observação mas a ideia tipográfica dele é muito boa isso eu tenho que reconhecer né muito legal faltou esse ajuste aí é mas tá bacana eu acho que se tivesse esse ajuste ia ficar nossa um chuchuzinho isso aqui bacana muito bom muito bom muito bom tudo assim eu gostei da forma como ele utilizou espaço negativo pra criar um elemento que se repete ali se mantém muito bom João tirando esse essa característica aí tá bacana tchau e o tá o